Apesar do importante triunfo sobre o Curitiba, que deixou a equipe fora da zona de rebaixamento, o Vitória tem o que lamentar na partida desta segunda-feira, 28. O rubro negro perdeu dois jogadores para o próximo compromisso na Série A. Ramon, que recebeu o terceiro cartão amarelo, e Argo, que foi expulso, não poderão enfrentar o Fluminense, no dia 10 de setembro, no Barradão. Por outro lado, o técnico Wagner Giamancini, pode contar com o retorno de William Farias, que deve assumir a vaga de Ramon e retornar após lesão já como titular. Já para a vaga de Argo, o treinador tem diversas opções, entre elas Patrick, que já foi improvisado na posição pelo próprio comandante. O Leão contará, também, com o retorno de Chiesa para o duelo com o tricolor carioca. O Leão, que acontece? O Leão, que acontece? O Leão, que acontece? O Leão, que acontece? O Leão! O Leão, que acontece? 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 O Leão e o Leão, que acontece? O Leão, que acontece? O que é isso?